Filas de caminhões e ônibus parados na rodovia por causa do carro continuam e muitos veículos acabam atolando. Por isso, o trecho de pouco mais de 100 quilômetros demora até mais de um dia para ser percorrido. B158. Já estou há mais de 24 horas. Vou fazer 120 quilômetros de chão. Olha que beleza, olha o tanto de gente. Tanto de caminhão. Tem mais de 5 quilômetros de fila aqui na B158. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que 5 equipes estão trabalhando na manutenção do trecho não pavimentado da B158 e que já usou mais de 20 mil toneladas de pedras para ajudar a desafogar o trânsito de caminhões e ônibus. Ontem a Helena Marques mostrou aqui no telão dela a tomeira lá.